A banda cultuada pelos fãs do heavy metal volta ao Brasil depois de 4 anos para um show apenas com músicas das décadas de 80 e 90. O avião do Iron Maiden pousou agora há pouco no aeroporto de Guarulhos com o vocalista Bruce Dixon no comando no cockpit. Ele falou com exclusividade a repórter Janaína Lepre. Os cabelos ou a falta deles já não lembram mais o tempo de metaleiro. Hoje eu sou um fã equilibrado, hoje eu sou um fã mais tiozinho, tenho 39 anos, não tenho mais aquela loucura, aquela alucinação normal dos adolescentes, mas eu já fui extremamente radical. Eu tive uma fase da vida que eu não ouvia nada que não fosse no meio. Para Tereza foi uma paixão de adolescente, daquelas que eram proibidas pela mãe. E ela via aquela capa com demônio, com fogo, ela botava no lixo e eu lembro que o The Number of the Beast, olha o nome do disco, ela jogou fora umas três vezes. Mas não adiantou. Tereza cresceu, virou a sambista Tereza Cristina, cultuada entre os boêmios cariocas. Mas a paixão pelos ingleses metaleiros não mudou. O clássico já tem 25 anos e ela não esquece. Quase 40 anos de carreira, 70 milhões de discos vendidos. A banda que popularizou o heavy metal reencontra os fãs brasileiros, responsáveis pelo maior público da história do grupo em apenas um show. 300 mil pessoas em 1985, no Rock in Rio. A volta da banda ao Brasil é uma volta ao tempo. Desta vez o Iron traz uma turnê só com revivals. Caça níquel? Não, para os fãs. Que vão ouvir de novo as músicas dos discos de 82 a 88. Nessa turnê o Iron Maiden não viaja em voos regulares. O avião que está vindo da Colômbia para São Paulo é só deles. Um Boeing 757 pilotado pelo vocalista e comandante Bruce Dickinson. Como o voo é particular, não aparece nos painéis da Infraero. Mas existe um número usado para identificar a aeronave. O número é 666, o número da besta. Nome de uma das músicas que fizeram a história do Iron Maiden e do Heavy Metal. O avião personalizado chegou a São Paulo pouco antes das 8 da noite. Desde 12 anos de idade, sempre metal, sempre Iron Maiden. A banda seguiu direto para o hotel. E foi lá que encontramos o vocalista Bruce Dickinson. Ele disse que há muitas explicações para o sucesso da turnê. Uma delas é a dedicação da banda. No palco, estamos 100% comprometidos com o show. Poucas bandas hoje fazem isso. Outro motivo é a sensação de ver o Iron Maiden ao vivo. Você tem que estar lá. É uma coisa que você não pode assistir no seu DVD ou no seu laptop. E ele promete um show ainda melhor do que aquele do Rock in Rio. Na verdade, eu acho que esse vai ser melhor. Por uma coisa, eu acho que a gente toca melhor hoje. Nós fazemos um trabalho melhor com as nossas músicas. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal hoje, deste sábado. Nós encerramos essa edição como homenagem ao aniversário do Rio de Janeiro, neste sábado. Uma música feita a partir dos sons da Cidade Maravilhosa. Uma boa noite para você. Boa noite. Até a segunda.